Você com certeza já caiu, uma trap Eu criei essa trap pra trollar o meu amigo Tá, agora é só esperar ele chegar A trapzinha tá bem ali na frente Tá indo, tá indo Deixa eu ver Nossa, diamantes grátis, ó meu Deus Ô Hurtão, você tá de sacanagem Você acha que eu vou cair nisso aqui, mano? Eu vou pegar esse diamante e vou dar um fora Essa trapzinha foi muito ruim Então por isso eu vou reagir e criar as melhores traps do Minecraft Pra assim conseguir trollar todos os meus amigos Uma trapzinha infinita é extremamente fácil Bom, pelo menos é o que tá escrito ali na legenda E eu tô vendo que ele tá colocando ali um quadro branco Tá, interessante E ele vai utilizar uma porta de ferro Tá, colocou uma porta de ferro de um lado Tá, a galera tá lembrando uma trap muito antiga dentro do Minecraft Talvez seja uma versão, sei lá, mais atualizada Desliga só, vai colocar um bloco ali em cima Ai, ele tá colocando vários quadros Cara, eu não sabia que o quadro ficava bugado desse jeito Só pelo fato de você colocar numa porta Bom, depois disso ele coloca todas essas molduras brancas E ele faz a mesma coisa na parte de dentro Ou seja, quem entrar aí não vai conseguir enxergar nada E isso daqui é genial Bom, pra quem não entendeu Essa daqui é basicamente a trap É onde quem entrar aqui dentro vai ficar preso E não consegue sair Obviamente, né? Porque tudo é feito de porta de ferro Bom, pelo que eu entendi Coloca uma moldura aqui no chão junto com isso Aí depois coloca a placa aqui em seguida, né? Pra obviamente funcionar E agora, olha só, mano Realmente dá pra colocar as molduras desse jeito É muito louco Aí coloca aqui, aqui também Desse outro lado E fechando a porta dá pra colocar aqui também Mano, isso daqui vai ficar muito louco Tipo assim, do lado de fora dá pra perceber que tem algo, né? Mas basicamente se você entrar aqui Você não enxerga nada Quer dizer, a não ser o topo E eu já tive uma ideia, mano Vou colocar uma bedrock aqui em cima E dá pra colocar uma moldura aqui também, né? E já coloca o quadro branco também Ou seja, mano, não dá pra ver nada Parece que eu tô, sei lá, no limbo Terminei minha trap Só chamar aquele mané do Geleia E aí, mano? O que você tá inventando aqui, Hertão? É, Geleia, faz o seguinte, mano Só entra ali dentro, vai Você vai querer ver o que eu... Tá bom, tá bom Vamos lá, então Vamos entrar aqui na trapzinha Quer dizer, trap não Ué Não, é minha casa, Geleia Na casa do Hertão Que provavelmente vai ter um túnel aqui Eu vou entrar na casa dele subterrânea Muito bonita, né? Ih, rapaz Que conteúdo, velho? É diferente, é diferente, né, Geleia? É diferente, pode falar, mano Que isso? Eu esperava algo bem mais simples, Hertão É, você achou que era só aquela trapzinha? Mas não, Hertão inventou a moda aí, ó Colocou coisa E é o seguinte, Geleia Você tá preso no submundo Você não consegue sair daí mais nunca Nunca, nunca mesmo Tipo assim, não... Você tá falando sério, Hertão? É, Geleia, faz o seguinte Vamos ignorar esse fato aí Que você saiu quebrando tudo Nossa, que doideira Você tá numa voz de esquisito Quando você entra ali, mano Tá, não parece que eu tô num quadro? Parece que você tá num quadro Cara, olha só Eu normalmente daria uma nota 2 pra isso aí Mas pela criatividade de botar esse limbo aí Eu boto 2.1 Brincadeira, eu vou dar um 8, mano Gostei, gostei 8? Tá, 8 8 é bem acima da média, né? É diferente Gostei Tá, valeu Ô, mas faz uma coisinha melhor aí, mano Na moral Olha só a porta Falou Como eu preciso melhorar nas minhas traps Tem aqui outro vídeo E eu tô confiando nesse manozinho aqui, hein Com a cara dele que é muito esperto Tá, beleza Ele fez ali um buraco Colocou lavas Ah, teias E também TNT Tá, vai ser uma trap explosiva, né? Tem muita TNT Tipo, TNT com carrinho de TNT Que maluquice Tá, ele tá colocando ali de todos os lados Tem que tomar muito cuidado pra não encostar E uma placa Só que, pô, ninguém vai cair nisso, né? Tá, ele tá colocando uma TNT cheia de placas Ah, tá, entendi Quando alguém tentar abrir esse baú Vai cair, tipo, tudo Por algum motivo É um bug do Minecraft Só que fala sério, né, gente Quem é o bug vai cair numa trap com um baú desse jeito, né? Não tem como É impossível Então pra trollar o meu amigo Eu preciso de uma estratégia boa E bom, dentro dessa casa do village Eu vou propor um desafio pra algum amigo meu Então aqui na casa do village Vai ter basicamente um buraco gigante Só que aqui estará lotado de baús E o objetivo dele vai ser achar um diamante dentro de um baú Porque é claro que o baú vai tá explodindo tudo, né? E mano, vai ficar bem aqui no meio Eu nem quero saber Fazemos a mesma coisa lá do vídeo O cavo com um buraco mais ou menos desse tamanho Colocamos aqui lava Teias na parte de cima E pelo que eu entendi TNT, certo? Aí desses quatro lados Colocamos os trilhos Junto com o máximo de carrinhos Que eu colocar aqui dentro Pra quem não sabe Dá pra colocar mais de um carrinho no trilho Isso é bizarro Bom, depois só colocar uma placa bem aqui no meio E pelo que eu entendi Coloco uma TNT aqui no meio Junto com placas E aqui em cima A gente pode colocar tranquilamente cascalhos E bom, aqui vai ter simplesmente um baú E pra não ficar muito na cara, né? Esses cascalhos É claro Eu vou mudar esse chão aqui Colocando alguns cascalhos de um lado pro outro Só pra disfarçar a meme E me atrever pra ficar melhor de todas Ah, não preciso nem dizer Que vai ter alguns baús com armadilha espalhados por aí Tipo assim É só pra ter mesmo Bom, e pra colocar o diamante aqui dentro Obviamente eu não posso abrir o baú Então vai no funil A que a gente se quiser Tem um diamante ali dentro Galera, isso daqui tá muito bom Muca, seja bem-vindo aqui, ó A casa dos diamantes Já conhece? Não O que é isso? É A casa dos diamantes aqui é o seguinte, mano É onde você entra sem nada E sai com diamante Acredita nisso? Não, não acredito Tá muito fácil Tá muito fácil Não, não, não é fácil não Eu tô te ajudando Por que que eu tenho que confiar em uma casa de diamante E ganhar diamante fácil com uma cruz invertida do lado? Ué, tem uma cruz aqui? Ih, afaz É, é, é Deixa isso daí de lado, Muca Vem, vem aqui Cara, eu tô te ajudando Você é meu amigo, mano Cola aí, mano Tô sabendo Aqui, ó Tentei umas cardinhas Ô, Muca Aqui o negócio é o seguinte, mano Tem uns desafios Que é bem simples Não abre nada Não encosta em nada Pra você não ver onde tá o diamante Não, Muca Tem aqui, tem aqui também É pra diferenciar baú, Muca Você não tá entendendo o negócio Calma aí Eu já sei que você tava querendo falar aqui Mas, é o seguinte Você tem cinco minutos Cinco? Aham Cinco minutos pra você encontrar o diamante Se não encontrar, já era, mano Cadê? Vai, boa sorte Pode ficar à vontade aí Pode ir falando Pode ir olhando Ai, que isso? Que isso? Que isso? Ah, mano Eu não sei se assustei com o diamante Ou com a TNT É, Muca Foi isso, mano Uma trepezinha pra você, velho Qual que é a nota, mano? Gostou? Nossa, eu não sabia, mano Nunca confia numa cruz Dá uma nota aí, vai Dois Dois? Você caiu na trepe e se assustou, cara Mas eu ainda tô com o diamante Ah, esse é tão grande ponto É, dois tá bom No próximo eu vou melhorar, mas eu vou fazer o quê? Bom, esse daqui promete ser uma trepe assustadora Ou seja, não é pro seu amigo morrer Nem nada do tipo É mais pra ele se assustar mesmo Tá, tranquilo Ele tá fazendo uma espécie de casa Colocou um armor stand Tá, galera Eu não tô entendendo como que isso daí tem um jeito de assustador Porque pra mim não acontece nada Tá, o ambiente tá bem assustador Ele apertou o botão Ah, entendi, mano Da hora Legal, legal Tá, vamos lá Pelo que eu entendi Isso daqui é um ambiente onde vai ser assustador Então colocamos um gelo Um pistão virado pra cá junto com o slime E aí depois isso daqui, ó Repetidor Aqui e aqui Bom, obviamente eu tenho que fazer a casinha, né? Então fecha desse jeito Bota uma escadinha Bem aqui na frente É, bem aqui na frente Junto com a porta Isso porque dessa maneira Quando eu apertar o botão Vai quebrar a porta E não abrir ela Mano, isso daqui faz total sentido Vamos só colocar desse jeito E pronto Temos aqui a nossa coisa assustadora E eu tenho que confessar Só de abrir essa porta Já é bem assustador Se liga só, mano Imagina Você abre a porta Já tem esse cara Mas como isso daqui não faz sentido, né? Pedir pro meu amigo abrir uma porta Ainda mais usando um botão É necessário criar algo a mais Então por isso que a partir de agora Eu tô criando uma espécie de labirinto Isso porque a ideia é ele achar a saída mesmo Mais rápido possível Pra levar um susto e cair na minha trap E é claro que eu vou colocar uma porta fake Pra confundir ele mais um pouco ainda Aonde se ele abrir Bom, simplesmente não vai ter nada Bom, obviamente a vibe vai ser bem assustadora Então por isso eu já coloquei essas tochas de redstone Como vocês sabem muito bem as portas fake Vou colocar aqui algumas caveiras, né? Com tochas de redstone, obviamente Eu quero ver o meu amigo realmente tomando um susto Então ele já tem que entrar no clima, né? Labirinto feito Então é só chamar o amigo meu aqui pra estar testando Ô, Ratão O que você tá fazendo aí, rapaz? Que construção é essa aqui? Ô, Estique, já que você chegou aqui todo curioso desse jeito Eu tô O que você acha de passar do labirinto bom aqui, ó? O labirinto legal Espera, espera, espera Isso aqui é um labirinto? É, é um labirinto Não tá muito apresentável não, tá? Só te avisando Ô, ô, Estique A função aqui, meu amigo É ser um labirinto Não tem que ser bonito não Você já viu ali dentro? Cheio de teia Cheio de teia Que tá dando medo, tá? Se essa era a sua intenção Só de parabéns Porque isso aqui tá meio tenebroso Mas tudo bem Mas tá curioso pra saber onde que é o final? É, precisa chegar até o final Ah, eu não sou muito bom em labirinto Mas eu vou tentar aqui Eu vou tentar ir pela direita É Tá de brincadeira Não, você não achou que ia ser tão fácil Não, calma, Estique Você não achou que ia ser tão fácil assim, né? Não, mas isso aqui tá inacabado aqui, rapaz Tem que terminar A gente tem que construir Não, isso aqui é pra te enganar Mas a saída é uma porta dessa Tá Tá, não deu direito Eu vou pela esquerda Isso Ah, aqui Oh, rapaz Essas brincadeiras Não tem lado aí, mano Pode cair fora, velho Ah, pelo amor de Deus Tá, pelo menos Eu só tenho um caminho agora, tá vendo? Não é tão difícil assim É, porque eu não tive muito tempo pra pensar Só também Não deu pra perceber Mas não tem problema não Ó, eu tô vendo aqui Teia de aranha Tá bonito Aqui por dentro Tá um pouco mais trabalhado, né? Do que por fora Tá, acho que eu cheguei, hein? Acho que eu ganhei aqui Aperta o botão Ai, que isso? Que? Que que foi isso, Mauro? Que susto, velho Então, basicamente O intuito era te assustar, mano E pelo visto assustou um pouco, né? Me assustou Mas, pô, podia ter avisado, pô Eu tinha que ter preparado minimamente Eu achei que era só um labirinto esquisito Tá doido, velho Eu não posso mais apertar o botão Que sai um negócio voando na minha cara aqui Ô, Chico Fala sério pra mim, mano Me dá uma nota, vai Pra esse susto que você deu aí Uma nota boa Uma nota? De uma 10? É, de uma 10 É, a ambientação ficou boa O labirinto não ficou tão bom assim Mas a ambientação Vou dar um 7,8 pra você 7,8? Isso Eu acho que vai ser a maior nota aqui desse vídeo, mano Valeu, você me ajudou Tá, pelo que eu tô entendendo Você vai enganar o seu amigo Usando diamantes Só que dessa vez ele vai morrer na hora Bom, eu quero ver qual é que é Tá, o primeiro passo Achar um local normal Colocar ali um diamante Colocar um sistema de jetstone Que até que é fácil Só que eu quero saber Onde depois de tudo isso Seu amigo vai morrer na hora Tipo, por que e como? Ah, ele vai colocar muito Mas muito carrinho Meio que é um pouco parecido Só que você não vai ter que abrir Necessariamente nenhum Mas nenhum baú É só quebrar um bloco Explode tudo Mano, se liga que eu tenho uma ideia boa E tudo começa dentro dessa casinha Vocês não devem estar entendendo nada, né? Porque é importante mesmo O daqui dentro Pra eu trollar o meu próximo amigo Vai ser o seguinte Desses dois lados Vai ser uma competição Quem conseguir pegar mais minério ganha Só que esse daqui Vai ser o lado do meu amigo A gente vai fazer uma trap aqui dentro E a trap vai ficar bem aqui no meio Não tem como ele não ver Bom, beleza Agora tem que abrir o espaço aqui embaixo Colocar um observador Desse jeito Quando eu quebrar o bloco Vai acionar E aí, beleza Pistão pra baixo Headstone Agora a gente quebra bastante aqui, ó Então já passa a headstone aqui no chão Beleza Aí ele passa esses trilhos elétricos Mais ou menos aqui E por algum motivo Ele coloca aqui um vidro Eu realmente espero Que essa trap funcione, gente Nunca vi alguém fazer algo Com um vidro Envolvendo a headstone Sei lá Mas enfim, né? É um cara diferente A gente faz a mesma coisa aqui do outro lado Só pra passar a headstone pra parte de cima Bom, aqui é o seguinte Colocar o máximo de carrinhos que eu conseguir, mano Encher mesmo Bom, agora é só preencher aqui, né? Obviamente E pra chamar a atenção do meu amigo Eu vou colocar bastante Mas bastante mesmo diamantes Mano, desliga só O sistema tá bem aqui no meio Mano, essa trollagem aqui vai ser boa, viu? E aí é o seguinte Você vai ter que entrar aí dentro Mano, vamos lá Vamos lá Agiliza, vai Vai Tem que cair aqui? É, pode cair Você vai morrer não Não, aí você vai pro seu lado Perfeito, tô aqui Só que eu tô com zero de vida já E aí é o seguinte, mano Tá valendo a partir de... Agora Tá, o seu objetivo é pegar o máximo de minério possível Inclusive, deixa eu te explicar Esses blocos aí É vantagem, tá? Então é bom você pegar Os blocos de ouro? É, os blocos de ouro Os blocos de diamante De qualquer bloco que tiver aí por perto Ai, carrega, observador, observador Socorro O que que é isso? Ah, fala cego Não funciona? Não É, geléia Pelo visto eu tentei, mano Tentei fazer uma trap aí pra você, mano Você tentou me trollar, mano Você não conseguiu nem fazer a trap direita Agora corre, Martão Ai Que susto, velho Eu que te trollei, eu fiz Jesus amado Sobrou nada do negócio Tá, geléia Eu quero uma nota sua aí pra trap, mano Eu sei que não funcionou, mas Cara, é uma trap bem ruizinha Não funcionou, não me matou Não aconteceu nada Vou dar nota 1 Só porque você tentou Tá, tá Melhor do que zero, né Esse daqui tá Beleza Já tem ali uma cama E ele tá colocando um observador Tem pouca coisa, né Uma TNT Tem um observador Cara, ele tá colocando muita TNT E uns carpete Tipo, é só isso A trap, mano Ela é extremamente fácil Não, eu acho que não funciona Que isso? Ah, galera Eu vou fazer aqui um teste Foi extremamente fácil Bom, ele simplesmente colocou um observador E bastante TNT Tá, é só eu colocar de noite E quando eu deitar Mano, acionou a TNT Não é possível Olha isso Que bizarro Dá pra trollar o game Muito fácil com isso E o que eu vou fazer é o seguinte Vai ser numa casa aqui da vila Colocar aqui o observador Calma aí Coloca a virada aqui pra baixo Bota um monte de TNT E tipo assim Um monte mesmo E beleza Se meu amigo vir aqui, ó Com tudo Ele nem percebe que tem um bloco aqui embaixo Oi, Chico Tá ficando de noite, rapaz Vamos dormir, vamos Ah, você de novo, Rush Você vai me assustar com outros que eu e Twitter, né Que agora eu tô esperto Ah, eu não vou te assustar Por que eu te assustaria Ou criaria uma trap e tal Não tem motivo Eu te conheço, Rush O que você mais faz é criar trap e assustar Eu te conheço Não, não, não Chico, para com isso aí, mano Faz o seguinte, ó Tem sua casinha ali Já deita Que eu tô aqui deitado na minha cama Não, peraí, ó Aí, ó Tô deitado A situação é o seguinte Se eu abrir aquela porta ali O que vai acontecer? Vai Não, você quer que eu... Tá, tá, tá Posso ser sincero com você? Ah, ah Sabe o que vai acontecer? Por quê? Simplesmente nada É só pra você deitar mesmo Tô falando Pode deitar ali Pode deitar Pode ficar à vontade, viu? De fato tá seguro Vamos logo, vamos logo Tá bom, tá bom Tá, perdão eu ter duvidado de você Eu fiquei um pouco traumatizado com a questão do labirinto Mas pelo menos agora acho que tá de boa Não, acontece Eu concordo com você Tem coisas que são terríveis mesmo, né? É, pelo menos agora é só deitar aqui que... E aí vai amanhecer rapidamente Bom Ai, meu Deus O que que aconteceu? Eu não corri Amanheceu numa trempe aí, ô bobão Ah, eu sabia Eu não vou mais confiar em você, cara É bom mesmo